Na boa, virou, ficou bastante marcado A zaga da equipe trabalha bem com o Patrick Patrick, uma marcação forte e firme Insiste a equipe do Curitiba Olha que momento de perigo A bola explode na trave Pisa de número 5 Esse domina para a equipe do Curitiba Olha que bolão enfiado para o Luizão Com perigo, pode marcar o primeiro Luizão, chegou, avançou GOOOOOOOL Do Curitiba Gabriel, camisa de número 10 Bola virada lá pela ponta Pede um toque de pênalti Bola sobrando para o Luizão No gol GOOOOOOOL Do Curitiba Falando no profissional O Curitiba e Curitiba já se encontraram muitas vezes Daqui um pouquinho a gente fala o local Bola para Natan, Natan pela ponta esquerda dominou Invadiu Natan, passou, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Curitiba Merece carinho O Natan Nessa tarde Curitiba E União Vai ter mexe-mexe na equipe do Curitiba Mais uma jogada GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Curitiba Biel Iruan Iruan Marca de futebol aqui na Maicujo Hoje direto do estádio Liberto Wilson É a vez dos meninos Bola na grande área GOOOOOOOL 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 Do Curitiba GOOOOOOOOOOOL LUI Muito obrigado.